No Vale do Jequitionha, um funcionário público foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Jacinto. O homem é investigado por armazenamento de conteúdo pornográfico de adolescentes, bem como a exploração e o incentivo à prostituição dessas vítimas. Lucas Alves conversa comigo sobre esse caso absurdo lá do Vale do Jequitionha. Lucas? O Saulo, as investigações tiveram início no mês de fevereiro, quando um adolescente acompanhado da mãe, um adolescente de 13 anos, foi até a delegacia de polícia civil para descrever que estava conversando com este suspeito, conversas de cunho sexual, onde ele solicitava para o adolescente imagens das partes íntimas dele e, em troca, daria lá uma quantidade em dinheiro para ele. No caso, o servidor público estava mantendo o contato via celular com este adolescente. Ele foi encontrado e preso pela polícia civil. No celular do suspeito, a perícia da polícia identificou a presença de imagens de cunho sexual envolvendo adolescentes, bem como o diálogo do homem com as vítimas. Saulo? Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar. Por isso que os pais, nós pais, devemos ficar atentos ao celular, o que os nossos filhos estão vendo, com quem eles estão conversando, porque isso aqui é bom, a internet é boa, a internet ajuda, mas a internet também destrói. Obrigado, Lucas, pelas suas informações. A internet também pode acabar com uma vida. A internet pode acabar com uma família. Isso aqui, se você não tiver domínio sobre isso aqui, isso aqui acaba com a gente. Isso acaba com você, isso acaba comigo, isso acaba com os nossos filhos. Portanto, pais, mães, responsáveis, avô, avó, tio, tia, você que tem criança em casa, de vez em quando, ou todo dia, dá uma olhada no que seu filho fica vendo, dá uma olhada, tá bom?